Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Nesta última quinta-feira eu estive no evento YukonX 2022 que é um evento muito cheio de polêmicas, muito cheio de altos e baixos e eu vou estar falando a minha opinião sobre a ocasião e também vou estar lendo uma notícia do G1 sobre isso, não vou ler a notícia na íntegra, mas vou ressaltar os pontos altos, então bora pra... Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos no evento da Ancox, Ankex, Ancox? Bom, é um nome difícil aí de falar e vamos fazer um pequeno tour por aqui e tá vindo o cara aí do Vampire Day, não sei se eu consegui ver de onde, mas parece que vai rolar mesmo que o cara aí Bora fazer um tour, sejam todos muito bem-vindos, se você for novo por aqui, por favor se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ative o time de notificações O meu nome é Marieta Láudia e hoje é o canal que eu estou sempre a gente se vira e bora pro vídeo E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver aqui também pra você Esse barulho Esse barulho Esse barulho Esse cara tá demais Olha, palhaçada Olha, palhaçada Vou te marcar E aí a gente vê o barulho Olha Primeiro, você gostou? Olha só Vai fazer parte agora do nosso canal aqui A Viúva Negra, pra quem não sabe Eu amo, mas amo Amo, amo a Viúva Negra Inclusive Nunca vou perdoar o perdião arqueiro Por ela ter caído no buraco Que a gente tem que pegar ele É, eu sei que ela que insistiu Mas não vou superar Não supera mesmo Vou passar algumas imagens, tá? Do dia que eu fui Eu fui na quinta-feira Inclusive eu fiquei sabendo hoje Que foi o dia mais vazio Muita gente falando que o evento flopou Porém na sexta Sábado e hoje, domingo Que é quando eu estou dragando O evento lotou É... Houve algumas fake news, né? De que não tinha nenhum artista Tem gente que gravou num dia lá Que não tinha ninguém mesmo Falando ser a quarta-feira E não era verdade É... Teve jornalistas falando de tudo Sobre o evento E também vou trazer opiniões De outras pessoas aqui No próprio canal, tá bom? É... Esse poster veio de lá Também tem essa Pokédex aqui Mas não vai ficar comigo E a pulseira Gente, a pulseira Eu achei um tanto polêmica Porque o chato dessa pulseira É que... A pulseira é linda, gente A verdade é que é linda Eu vou guardar pra sempre Só pra ter de lembrança É que... Você tudo ali dentro Você é obrigado A comprar Pela pulseira Então você vai lá Com seu cartão de crédito De débito E põe crédito aqui É uma pessoa que fica Com a maquininha ali O tempo todo Aí você vai lá Comprar alguma coisa E dá aqui Inclusive eu tô com 6 reais Aqui dentro Que eu quero de volta, né? Me disseram que Se eu entrasse lá no aplicativo E instalasse o aplicativo Eu conseguiria É... Reaver meu dinheiro de volta Não sei Eu ainda não tentei 6 reais é dinheiro Não quero deixar assim Isso aqui Muita gente tava reclamando Desse sistema de pagamento Não só os vendedores Mas também os clientes Porque os clientes Iam lá no estande Escolhiam os produtos Na hora de pagar Tinha que correr Procurar algum daquelas caras Que estavam depositando Enfim Fazendo a transferência Pá do cartãozinho Então é bem chatinho Essa questão Outra questão que eu acho Que ajudou a atrapalhar Foi com o ingresso Eu acho o ingresso Muito caro Eu ganhei VIP Somente pra quinta-feira E por isso que eu fui Senão também não iria Não tenho essas condições A média de preço De 200, 300 reais O ingresso Muito caro Assim Pra um evento que tá começando Ainda Foi um tiro no escuro Também teve muitos problemas Com Organização Com patrocinadores Com gastos de necessários Sob até de gastos Com Porsche Então assim Foi Mal planejado Eu penso que Muita gente Cresceu os olhos Muita gente Quis dar uma bocanhada No dinheiro Enfim Há uma suspeita De lavagem de dinheiro O que eu comprei Chateiro Gente Não comprei coisa cara Não Vocês acham que eu vou jogar Desse gastar dinheiro Comprei esse aqui pro Will Que é uma pokebola Muito bonitinha Comprei esse aqui pra mim Esse é o meu chaveirinho Então E pra Agatha Este sapinho Porque ela gosta de sapinho Ou seja Tinha artista assim vendendo As suas artes lá Tinha gente vendendo gibi Tinha gente vendendo Mangá Não é gibi Mangá E tá aqui ó Vou deixar também na descrição Pra vocês verem Tá o nome dela também Que faz Papelaria Produtos Kawai Anime Geek Em loja Vou deixar o arroba também aí Na descrição Pra vocês Pra vocês verem que Cintia a gente vendendo Coisas lá Né Os cartazes Enfim Eu agora vou pegar A notícia do G1 E vou ler algumas partes Pra gente conversar Sobre o assunto Quando começou a ser promovida Para jornalistas E para o público Em outubro de 2021 A Yonco West Prometia ser O maior festival de cultura pop Da América Latina Logo que começou Na última quarta-feira Dia 27 Em São Paulo O evento Foi alvo de acusações De dívidas trabalhistas E teve a presença De dois de seus Principais convidados Cancelada E viralizou no Twitter Por imagens De um local vazio E com poucas atrações Entre os problemas Básicos para uma feira Do tipo Estava dificuldade Em conseguir Grandes atrações De acordo com eles Em janeiro Ainda não havia Qualquer nome Para ser anunciado Algo diferente De quando Alguns deles Se juntaram ao projeto Hugo Mello Diz que se mudou De Recife Para a capital paulista Para trabalhar Na organização E começou em julho De 2021 Eles faziam muitas promessas Diziam que tinham até Um contrato fechado Com Chris Hemsworth Contra ele Contra ele Sobre o ator Que interpreta Mais de uma vez O deus nórdico Da Marvel Em Thor A Eucon X Com dívidas E cancelamentos E desorganização Empaquetaram o evento Em São Paulo E ex-funcionários Acusam a organização De meses De salários atrasados O evento Viralizou Nas redes sociais Por espaço vazio Poucas atrações Artistas cancelados Esses funcionários Contam que foram atraídos Pela grande chance De entrar na área De cultura pop Por isso Continuaram a trabalhar Sem horário Para ir embora Mesmo depois Dos salários Pararem de ser pagos Em novembro A desculpa recorrente É que o dinheiro Estava em um fundo Do safra E que não conseguiriam Retirar Diz Mello Novembro Também foi o mês De outro sinal De que as coisas Iam mal A organização Investia em abrir Uma pré-venda Antes de qualquer atração E ser contratada Ou do site de vendas E estar pronto Foram vendidos Seis ingressos A estrutura Não estava pronta Então deu problema Em cada uma Das vendas A firma Rafaela Guerra Que foi contratada Para o cargo De social media No mesmo mês E por isso Não recebeu Um salário Sequer Depois de muitas promessas De que os pagamentos Viriam A situação mudou Em uma reunião Em janeiro de 2022 Convocada pelos donos A organizadora Do evento Em seu contrato De sócios A Yukon Marketing Limitada Tem Luciano Martinez E os irmãos Wagner Gustavo Gonçalves Ventura E Nivaldo Gomes Ventura Júnior No encontro Os então funcionários Contaram que Ouvindo os chefes Que não eram prioridades Receber os salários Com isso Eles se desligaram Da empresa Sem um rompimento Oficial do contrato Nessa reunião Eles basicamente Disseram Para a gente continuar A trabalhar por amor Queriam que a gente Continuasse Gerando conteúdo Mas sem conteúdo Para produzir Afirma o ilustrador Derrick Guilherme Que usa o nome artístico Derrick Head Uma colaboradora Que pediu Para não ser identificada Diz que passou Meses cobrando Martinez Diretamente Vem de acordo Com tantos problemas O evento Venderam o evento Para a BBL Um grupo de mercado De games E esportes De acordo com a assessoria Do evento A aquisição aconteceu Em novembro Mesmo o mês Em que os ex-funcionários Pararam de receber Os salários Mas começaram a operar Em fevereiro Guilherme foi um dos Que recebeu Um contato De um representante Da BBL Meses depois De se desligar Ele conta Que tinha feito críticas A organização Nas redes sociais E que outras pessoas Com comportamento parecido Também foram lembradas A ideia era De que a empresa Mediaria um acordo Com os antigos donos Segundo ele O valor estava Bem baixo Do que deveria receber Mas Decidiu aceitar A primeira das Quatro prestações Foi paga Ele apagou suas críticas E depois não recebeu Mais nada A antiga colaboradora Conta que O mesmo aconteceu Com ela Um valor muito abaixo Do contrato original E pagamento apenas Da primeira parcela Depois disso Ele sumiu Questionada se havia Explicação para a compra Ter acontecido No mesmo mês Em que os funcionários Pararam de receber A assessoria de imprensa Respondeu apenas Com comunicado oficial Sobre as dívidas E acordo Embaixo Vou ler na íntegra Tá O pronunciamento oficial A BBL Empresa One Stop Shop Que opera desde 2018 No mercado De games E esportes Assim que tomou ciência Da situação Da falta de pagamento Se colocou A disposição Dos antigos Colaboradores Para intermediar Acordos Com os antigos Donos Porém Sempre deixando claro Que não tinha Qualquer responsabilidade Relacionada A antiga Administração Alguns acordos Chegaram a ser negociados Mas em nenhum momento Para a BBL Constou como parte Vale destacar Que a operação De compra Limitou-se Somente A marca O que significa Que a empresa Adquiriu A propriedade intelectual Da EUCOMX Universal Creators Conference Experience Somada aos direitos Relacionados Aos contratos Relevantes Com o INB A BBL Não tem Nenhuma responsabilidade Referente As relações Na antiga administração Do evento De janeiro Até o começo Da primeira edição Da EUCOMX Alguns dos ex-funcionários Criticavam A organização Nas redes sociais Mas só passaram A receber atenção Maior parte A partir desta quarta-feira Quarta-feira passada No começo do dia O evento anunciou Que a atriz Millie Bob Brown De Stranger Things E George Takei De Jornada das Estrelas Não viriam mais ao país Até a divulgação Do cancelamento Das atrações Sofreu desencontros Primeiro foi informado Que ambos tinham Covid O anúncio Foi apagado logo depois Em um vídeo Publicado por parceiros Do evento Ao longo da tarde O ator afirmou Que na verdade Era seu marido Quem tinha sido Diagnosticado com a doença E lamentava A situação Somente no fim do dia A organização afirmou Que Brown Não viria Por compromissos Profissionais E que antes Havia acontecido Um equívoco Um equívoco O PROCON determinou Que a empresa Precisa informar Até o dia 5 de agosto Quantos ingressos Foram vendidos E por quais razões O evento Com os atores Foi cancelado A entidade também solicitou As evidências De que quando os organizadores Estiveram ciência Da impossibilidade Da participação Dos atores A Young Con X Não teve Problemas Apenas Com suas principais Atrações No complexo Do IMB Onde acontece a feira O espaço tinha 32 mesas De acordo com os artistas Que estiveram lá Desde quarta-feira O número dos expositores Nunca passou De 7 Muitos artistas Veteranos Não se sentiram Atraídos Principalmente Pela taxa inicial Cobrada pela organização No começo A ideia De que os participantes Da artista Pagassem cerca De 800 Por mesa E um rendimento De 30% Dos seus rendimentos Uma taxa De 30% Quer dizer Eles tem que pagar 800 Para ter uma mesa E 30% Dos seus rendimentos Por isso Que vai tudo Para a pulseirinha Olha o absurdo Depois de críticas A taxa caiu Para 5% Mas ainda assim O interesse Foi pequeno O ilustrador Luiz Henrique Albuquerque Conta que Ainda não era O preço cobrado Em maio Ele se inscreveu Mas sem interesse real Gente Você paga caro Ainda tem que pagar Gente Que horror Essa seria A sua segunda-feira Do tipo Mas ele ainda achava O valor elevado A situação só mudou Há pouco tempo Cerca de uma semana Antes do início Da YouConX Os organizadores Avisaram Que não cobrariam Os 800 reais Mas que os artistas Ainda deveriam Utilizar o sistema De pulseiras Para a convenção Para cobrar O público Dessa forma Eles devem receber O que conseguirem Arrecadar Menos Os 5% Em até 60 dias Esse período De espera A feira Pode diminuir Para 5 dias Caso eles concordem Pagar uma nova taxa De 1,2% Que exploração De acordo com A assessoria de imprensa No entanto Os valores cobrados Vão apenas Para a tiqueteira Da feira A futebol card O evento Não tem participação Nesses pertences percentuais Com movimento fraco No primeiro dia Albuquerque afirma Que só pretende voltar No fim de semana Que costuma ser movimentado Gente O final de semana Foi movimentado Eu vi já imagens Já andei olhando Na página do Idaiu com Fs Da Instagram E parece que foi mesmo Movimentado No final de semana A ilustradora Carolina Santos Foi em todos os dias E disse que a quinta-feira Teve um público Ainda menor Gente Quinta-feira Foi o dia que eu fui Realmente estava muito Fraco Por um lado eu gostei Porque eu pude andar Para todos os estandes Pude ver tudo E eu até consegui participar De Just Dance Do Pumpet Então assim A fila não é um grande Só não consegui ver a casa Porque a casa era Eu sentei ali na fila Para ver a casa E entram de doze em doze pessoas Só que depois que Que eu fiquei lá Eu fiquei quase uma hora Sentada esperando chegar a minha vez E ainda não tinha saída A fila do lugar Então acabei desistindo E indo para outras Atrações Então gente Eu vou deixar as imagens Para vocês verem Tirarem as suas conclusões Eu acredito que Tem tudo para dar certo Nos futuros anos Se tiver né No ano que vem E que precisa melhorar Esse sistema aqui De pulseiras E tem que melhorar também Os valores cobrados E não exigir tanto Das pessoas que estão Divulgando seu trabalho Ali nos estandes né E é isso Não sei Minha opinião é essa Uma opinião Um pouco mais acima Em cima do muro Porque eu acredito Que a intenção é boa Porém muita gente Quis tirar proveito Da situação E isso é o que foi Lamentável Muito obrigada Por ter assistido até aqui Se você gostou desse vídeo E ainda não for inscrito Por favor se inscreva Neste canal E se você já é inscrito E já está sempre por aqui Muito obrigada Por sua audiência Um beijo E até o próximo vídeo E tchau Eu lembro da virada do bolinho